Fala, galera do Manual dos Bichos! Mais uma semana viemos aqui trazer um animal sensacional com uma curiosidade chocante que poucos sabem. Mas antes de tudo, se ainda não segue a gente, se inscreve aqui no canal e deixe seu like. E hoje vamos falar de um animal que a Pixar deixou extremamente famoso. Ele vive na água salgada, é pequeno, colorido e mora em anemo. Ah, já sabem qual é, né? Então venham com a gente. Sim, e hoje vamos falar do famoso feno. Não, é Neno, Hermo... Tá na ponta da língua! Ah, o Nemo! O peixe palhaço que pode ser encontrado em águas quentes e rasas dos oceanos Índico-Pacífico. Então vamos analisá-los mais detalhadamente. Existem por volta de 30 espécies de peixes palhaços e as fêmeas são sempre maiores que os machos. Algumas espécies podem atingir 15 centímetros de comprimento. Peixes palhaços são chamados assim devido às suas colorações chamativas, que podem ter diversos padrões. Mas a maioria apresenta o corpo colorido com faixas brancas. Apesar de não serem venenosos, esse padrão cria uma memória visual nos predadores, uma vez que eles podem associá-los à presença de anêmonas. E essas sim, são bem venenosas. Essa relação entre peixes palhaços e anêmonas é benéfica para ambos. O peixe nutre, oxigena e faz a limpeza da anêmona, enquanto ela oferece abrigo e proteção. Esse tipo de relação damos o nome de mutualismo. Esses peixes se protegem dos ataques dos predadores, se escondendo por entre os tentáculos venenosos das anêmonas. Mas como que eles sobrevivem em meio a tanta toxina? Eles não nascem imunizados contra o veneno. Mas o seu corpo produz um muco que o protege do veneno das anêmonas. E para ajudar ainda mais, eles também se esfregam por entre os tentáculos, cobrindo-se com o muco que as próprias anêmonas produzem, para que um tentáculo não envenene o outro. É muito louco essa estratégia de sobrevivência extremamente eficiente, tanto que seus potenciais predadores acabam escolhendo outras preces no lugar do peixe palhaço. Por outro lado, o banquete desses peixes é bem generoso. São onívoros e então comem de tudo. Zoplankton, algas, eventualmente resto do que as anêmonas comem, e tentáculos mortos. Vamos agora então com uma curiosidade sobre a sua reprodução. Em colônias de peixes palhaços, embora possa acontecer de vários machos viverem em um ambiente com uma única fêmea, apenas um par de adultos exibe o comportamento reprodutivo. E os machos cuidarão muito bem dos ovos. Estão sonhando. A gente tem que escolher os nomes. Você quer escolher todos agora? Mas aí vai uma coisa que você não sabia. Todos os peixes palhaços nascem machos. Sou peixe com P maiúsculo ou não sou, hein? Mas quando uma fêmea do grupo morre, por exemplo, eles podem eventualmente mudar de sexo. Então, o macho mais alto da hierarquia se torna fêmea. Pera, 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 pera. Marlim, o pai do Nemo no filme, na verdade, deveria virar uma fêmea? A resposta é sim. É, nem sempre os filmes conseguem retratar a biologia como ela é de fato. Mas, por exemplo, nós, seres humanos, biologicamente não mudamos de sexo ao longo da vida, assim como a maioria dos peixes. Porém, para outras espécies, a natureza reservou um menu variado de estratégias reprodutivas. Entre elas, a inversão sexual, que é a capacidade de trocar de sexo a partir de estímulos do ambiente. Essas estratégias alternativas ajudam a equilibrar a proporção entre machos e fêmeas em um determinado grupo, facilitando, assim, a reprodução. Uma influência do filme do Feno, Nemo, foi o aumento da procura desse animal para criarem aquários em casa. Diversas ONGs fizeram apelos estimulando a compra da espécie. A alta procura aumenta o número de peixes atirados diretamente do mar. Preocupante, não é mesmo? O quê? Vocês piraram? Por que a gente não põe logo eles na frigideira e serve com pirão? Felizmente, eles não estão em perigo de extinção, mas isso jamais será um álibi para tirar um animal do seu habitat natural. Estamos de olho. Acho que as pessoas acham que eu sou brava. E eu sou mesmo. Se você gostou do vídeo, compartilhe com alguém que você acha que também gostaria de assistir. Se inscreva e carregue no sininho para ficar por dentro das próximas postagens. E é isso aí. Até o próximo Manual dos Bichos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho